Música Teria que vir de trem, metrô e ônibus, só que eu moro muito longe, então pra mim era inviável. Não tinha como vir pra escola se não fosse o atento. Música O atento surgiu em 1996 e é um serviço dedicado às pessoas com deficiências severas, enfim, que precisam de uma capacidade de deslocamento na cidade, de maneira que a gente tem aí um serviço absolutamente consagrado e que é um serviço fundamental para as famílias, para levar os seus filhos, os seus entes para as terapias, para as escolas, enfim. É um serviço absolutamente fundamental para a comunidade de pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Música O Bruno hoje está com 24 anos, ele tem uma leucodistrofia, uma doença que ele não ia passar dos 7 anos de vida. E graças ao atendimento que eu tenho do Atende, isso contribuiu para ele chegar até a idade que ele tem hoje. Música O Atende leva para a escola, para a terapia, ele procura fazer com que as pessoas tenham o maior conforto nesse seu deslocamento. São veículos adaptados, né? São hoje 440 vans, mais cerca de 100 táxis, todos adaptados, de maneira que você pode contar com esse serviço, que é o serviço regular. São seis viagens por semana e de volta, ou o serviço eventual, que é uma viagem por mês. De maneira que ele tem aí uma capacidade de atendimento, faz um milhão de viagens por ano. Isso faz com que essa comunidade seja muito bem atendida, é um serviço muito bem reconhecido pela sociedade e pelas pessoas que dependem nele. Música Eu uso de segunda a quinta aqui para a escola e na sexta-feira eu vou na rede Lúcio Montoro. Ele adora escola. Quando chega final de semana ele quer ir para a escola. E vai se falar para ele que não tem escola, final de semana é difícil. Tanto é que quando chega as férias ele quer vir para a escola. Música É gratificante, porque a gente está de uma fórmula assim, ajudando o próximo, né? E é muito bom. Eu falo que o atendo é bom para quem trabalha e também para as pessoas que usam, né? É uma bênção. Música Sempre fui bem atendida, não tenho que reclamar. Eu adoro o atendo e o Bruno também, né? Imagina, 22 anos, né? Uma história, né? E no aniversário dele, 19 anos, eu fiz o tema do atendo. Música E no aniversário dele, 19 anos, eu fiz o tema do atendo. E no aniversário dele, 19 anos, eu fiz o tema do atendo. Música 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 Música